Numa TF, eu vou te dizer, Pocotó, esses vêm com a ganins. Quando ele abrir a força divina, ninguém é ateu nessa hora. Mais um estupro conectado em cima do ACC. Ele já utilizou, olha o dano que lhe deram ao ACC. Megas foi dada. A ACC tá tentando correr, é mais um tapa. Tentou o drible do Ronaldinho, mas o ACC foi finalizado.